Sobre a recuperação do Neymar, realmente a comissão técnica não tinha, a comissão médica nesse caso, o departamento médico do Dr. Rodrigo Lasmar, nunca colocaram um prazo específico para a volta dele, em que pese todo mundo sempre ter adotado um discurso otimista, o próprio Tite, dizendo que todo mundo acredita lá na seleção e ele vai jogar nessa Copa do Mundo. Para o jogo específico das oitavas de final, o que a gente consegue fazer é um paralelo com esse processo de recuperação que a gente está vendo na tela aí, do Alexandro, que teve uma lesão mais simples, né, de músculo ali na região do quadril esquerdo, e do próprio Danilo, lateral direito do Brasil, que teve uma torção no tornozeiro esquerdo também, no jogo contra a Sérvia, o primeiro do Brasil, e aí ficou fora fazendo esse processo de recuperação de fisioterapia. O Danilo e o Alexandro já foram ao CT da seleção ontem, eles já apareceram lá no Gran Ramazes Feijos, hoje de novo pela manhã, aqui no horário local de Torra, eles também foram para esse processo aí de atividade física e recuperação no estádio, em contraste, o Neymar ainda continua fazendo trabalho de recuperação no hotel. Então, o Danilo, para entender um pouco, o pessoal entender um pouco como é que funciona essa recuperação, né, todo mundo que sofre uma lesão muscular precisa fazer um processo que os médicos e os fisioterapeutas chamam que é de transição. Então, o Danilo está nessa fase de transição, de ficar na maca lá, com o eletrodo no tornozeiro, tratando e tal, fazendo a massagem, para esse processo de trabalho físico no campo. O Danilo, então, a gente já vê numa fase mais adiantada e é uma possibilidade para jogar nas oitavas de final. O Neymar ainda não, até pela urgência que a gente comentou antes do programa, na fase anterior do programa, né, pela urgência do jogo, já as oitavas final já serão na segunda-feira. Então, após esse jogo das oitavas, é que a Comissão Médica, a Comissão Tânico, vai fazer uma avaliação, eles vão fazer uma avaliação de como está a situação do Neymar, para verificar o andamento do estado do tornozeiro dele ali, se ele resiste ou não, se ele já poderá fazer algum trabalho de campo ou não. No momento, a gente praticamente escarta o Neymar nas oitavas, por esse contexto explicado, e aí vamos ver depois do jogo contra Camarões, enfim, depois do jogo das oitavas de final, como é que ele vai se comportar, se o pé dele, pelo menos, está bem menos inchado do que a gente observava, nessas imagens que a CBF divulgou. A gente deu para ver o pé dele melhorando bastante, né, na comparação com uma foto que ele mesmo postou uns dias atrás, um pé, estava parecendo uma pantufa, agora já está um pé mais normal ali, desenchou, agora é o tratamento para ver quanto tempo e quantos dias ele vai conseguir se recuperar para fazer esse trabalho de campo, enfim, se recuperar fisicamente aí para jogar. Sendo um otimista aqui, imagina, talvez, né, dá para sonhar aí o Neymar numa semifinal, de repente, enfim, possivelmente contra a Argentina, iria no sacrifício, mas o fato é que 100%, do jeito que ele estava antes da Copa, ele não vai estar, pelo que a gente tem acompanhado, pelos sinais também que a condição técnica está mandando para a gente. Então vamos ver se no sacrifício ele vai conseguir entrar em algum jogo. Então vamos ver se no sacrifício ele vai conseguir entrar em algum lugar.